E aí E aí galerinha Sejam bem-vindos a mais um vídeo É, dessa vez trazendo aqui mais um tutorial E dessa vez eu realmente Se você quiser baixar Instalar o 3DLW2K15 versão PC Lembrando que ele se encontra disponível Na Steam Por cento e cacetado Não vai querer pagar uma porrada dela Só para conseguir Jogar sua jogada grata Então, lembrando que essa versão Grata você não pode jogar O jogo online, tá? Mas o que não vai tirar sua diversão Aqui você importa E vai jogar suas pessoas Fazer O joguinho quer Não é isso mesmo? Então vamos lá Vou bater o foco e vamos para o vídeo Primeira coisa Vocês vão querer ter esse problema aqui, tá? O torrent Eu vou deixar ele na descrição Eu não vou deixar o botão da descrição Porque para mim não é necessário deixar o torrent na descrição Ah, porque não é necessário Porque eu não vou atrever um link Na qual o YouTube não me... Não me mande strike e tal Isso pode gerar problema para mim, tá? Então vocês põem lá no Google O seu navegador O torrent download Eu vou encontrar É... Outro programinha É esse aqui O Dying Toast Lite Vou deixar na descrição Não vou Pelo mesmo tipo de torrent Porque eu tenho que procurar o link alternativo Porque eu não tenho direito de autorar sobre ele Eu já levei strike por isso Eu não estou querendo levar outro strike, tá? Beleza? Esse programinha E o torrent Eu vou deixar somente esse link para a descrição Que é o link do download Vocês vão clicar no abrigo do seu navegador Tá? O seu navegador abre aqui Vocês vão clicar... Vocês... No caso eu vou colar e copiar Não precisa só dar pra vocês clicar aí Automaticamente Ele não vai direcionar você para um site Como é uma maneira convencional De correr nos outros vídeos, tá? Mas vai simplesmente Baixar esse arquivo Um torrent aqui Vocês vão ver Vocês vão clicar nele, tá? Vou clicar aqui nele Tá? Ele vai pedir Um torrent que você está adicionado Já está na lixa Você decidiu carregar rastro dele Não, eu não vou fazer isso Porque eu já baixei aqui Já me dadei Tá? Tudo baixado aqui Tudo semeando Semendo, tá? Vai... Não só vai aparecer semeando Mas já dá pra jogar, tá? É só besteira isso aqui Que isso aqui eu não sei de nunca, tá? É... Eu dei uma baixada Eu já tenho aqui Então terminou isso Vocês vão dar dois cliques nele pra bem Agora eu vou logo avisando Que um fregui bem pesado, tá? No computador que demorou um... Enfim, bom? Eu tenho 10 megas de internet Demorou uns... Dois dias, tá? Um dia Não vou arredondar apenas dois dias É... Porque são de 9GB Praticamente 20, tá? E um jogo em si é 11GB Tá? Então... Fora isso Você vai ter um jogo Que é 25, 22GB, tá? Então eu aconselho que você Desenvolve um PC com um pouco a cadeira Ah, bom? Você instalou Já exclui a easy Que aparelhe dará 20GB Esse espaço, tá? E no plano de enrolação Terminou Puxou Dois cliques Ele vai redirecionar você Então tá... O logo vai ter dois livros aqui O de vocês vai tá... Um ISO com um ISO No caso esse aqui WWE 10K 15 Ele vai tá com... Um arquivo em branco Por exemplo assim Eu vou clicar com o botão direito Eu vou abrir Eu vou abrir Combo Escolher Programa Quadrão, tá? E... Vou selecionar O Diamond Toes Light Ou uma maneira Outra maneira De você abrir O joguinho É você abrir um Diamond Toes Light Tá? Pode ser qualquer versão do Diamond Toes Tá? Obrigatório a ver dentro do Celular O Light foi porque eu sempre usei ele Então... Olha... Tá... Só esperar ele abrir aqui É... Abriu aqui Vocês podem tá vendo Que o meu WWE já tá aqui, tá? Mas eu vou fazer tudo de novo, tá? Deixo eu vou ajetar ele Ok... Vou olhar aqui Ajetado Tá... Ele foi ajetado Eu vou clicar aqui Montar imagem rápida, tá? Montar imagem rápida Esse processo aqui é pra dar um Toes Light, tá? Provavelmente em outro Então vocês usam o primeiro método Se não for o Diamond Toes Light Vocês vão procurar o arquivo No caso o vídeo já tá aqui E no que dá um Abril Agora pra que eu fosse montar imagem rápida? Essa montagem de imagem rápida É justamente pra ele criar Um disco virtual É como se eu estivesse colocando Um DVD Pra... No meu PC Que de um caso Ele aparecer aqui, tá? É feito isso Você pode tá vendo aqui Aqui ó... 9GB Praticamente em mim Vou fazer uma Double Click nele Ele vai pedir pra ele estar como administrador Vocês vão aceitar Ele vai abrir... Ok... Ele vai aparecer Suporte, portal, software Vai... Por favor... Aproveite o seu dele Basicamente... Como a saudação, tá? Tá bom... Com essa musicinha chata Mas bem... Vocês já podem fechar o dedo todo Pode fechar o dedo todo Pode fechar o dedo todo Tá... Tá aqui o joguinho Que você vai fazer Esse aqui eu posso selecionar Na parte que você quer Do caso eu vou deixar o padrão Tá... É... Preciso mudar o Nex Isso aqui é pra você Criar o ícone da nave do trabalho Como atalho Era já recomendado Que você ir embora Sei lá no tal arquivo do jogo Então deixa essa opção marcada E essa opção marcada A gente também tem a opção do menu Vai fazer o jogo aqui Eu vou marcar bem no canto Esse jogo aqui Vai ficar no canto Tá... Então eu deixo marcados os dois Então eu vou deixar mais fácil De encontrar o jogo Então do Nex Eu vou fazer o lugar O instalou Ó... O jogador de moda Eu preciso de 10 minutos A instalar Tá... Mas enquanto ele instala Eu vou ter que fazer o vídeo Eu vou dar O requerimento básico A gente tá... Bota aqui no blog de moda Como foi que você vai entrar No seu mato o jogo é 4gb de RAM. Fora ele, nós vamos ter o DirectX, o DirectX, no mínimo instalado do seu computador, mas quando você terminar de instalar, ele próprio já pede para instalar se você não tiver, você vai ter que precisar de uma placa de vídeo de pelo menos 1gb, vou fazer para disponir 20gb na sala dele. Você já percebe de cara que ele é um jogo tão pesado. Agora, o problema de muita gente, talvez seja a questão de dar a melhor vida da memória, porque acho que isso aqui não é o demais, mas você pensa que é o jogo de um sim, mas você acorda com a julinha. Eu estou estrito demais, mas esse PC que eu estou aqui é um terceiro que eu vou tratar das configurações de eu, não é que eu assisti muito bem. se você desligo para não nos permitir, eu quero colocar o seguinte, não é que eu não estou aqui. É um 3, de 1.elgb de R$1. 1988, eu não tenho que olhar esse Deus para dar ao contrário, é um notebook. Eu não tenho que olhar a memória tão assim nossa. Eu consegui rodar no meu? Sim, eu consegui rodar no meu. Só estou mostrando um porquê. Minha RAM instalada em 2G, eu utilizava 1.90. Como você não conseguiu jogar? Você só tem 1GB de RAM, 2GB de RAM e de pé do quadro. São coisas que acontecem por acaso. Eu não tenho que olhar os requisitos mínimos. Ou depois escolher e começar a estranhar. Então, você tem 2GB de RAM naquelas configurações parecidas com a DPC que estou usando agora. Então, você vai lá e você testa. Vai lá, testa. Porque isso no meu caso deu certo que não poderia ter. Eu tenho um 8.3 com 1.8 GHz. E eu consegui rodar, eu também consegui rodar. Não, não é uma qualidade muito agradável, tá? O jogo de vez em quando, ele dá umas quedas de FPS. Então, eu vou ensinar a vocês. Para não ter o mestrado em que eu. Que não vai ser fraco. Para deixar no FPS em 40, em 50, tá? Bem, o jogo aqui ele vai rodar. Eu vou ser... E não ele está instalando. Eu sei que o jogo vai ver quando ele ficar muito longo. Esses são os requisitos mínimos. Para você não rodar sem LED nenhum, tá? Abaixo disso, você pode conseguir até abrir o congelador. Mas, quando eu quero ver o congelador, eu vou mostrar para vocês como manter esse tipo de live, tá? Ok? Então, só lembrando. Já penso para o submissions para o Mario, não vai. Por lá, não vou fazer onde você vai. Eu vou mostrar para o vídeo, tá? Eu vou encontrar o vídeo. E, eita... Vou mostrar para o vídeo. Você pode fazer um vídeo. E você pode encontrar o vídeo. É fácil. Não vou passar para o vídeo, tá? Não vou mostrar para o vídeo, tá? Eu vou mostrar para o vídeo, tá? E você pode fazer um vídeo... beleza galera voltei aqui você vai ver que a instalação de 12 minutos como vai estar aqui você vai se deparar aqui vocês marcam tudo porque eu vou fazer o seguinte ele aqui vai pedir para instalar a directx e alguns programas se vocês que já tem você não marca mas eu já prometi muito ele especialmente com os que eu não marquei disse que não falava que não você marca tudo e dá um fixe marquei tudo deu um fixe eu vou escalar um pouco porque ele vai pedir para fazer essa instalação do directx não vai mudar em nada só por questão de segurança mesmo a instalação demora um pouquinho eu vou gravar no máximo acho que não é maravilhoso porque eu estou gravando então a gente vai ficar um pouco mais lento vamos lá o que eu gostaria de agradecer a vocês por ter decidido a juntar 207 inscritos tá realmente eu passei muito tantos vídeos durante esse momento eu passei tantos vídeos porque eu não estava de fora eu estava mas agradeço muito a gente pode achar que é pouco mas o que eu tive que passar eu tenho que ficar há bastante tempo acho que uns 3 4 anos eu passei praticamente um ano que eu posso estar ali então realmente eu digo isso tudo a vocês eu prometo que eu vou fazer um vídeo de agradecimento a vocês se possível ainda faço esse ano pega uma brechinha como fim de ano enfim tenta fazer alguma coisa de alguma conta de algum jogo de prêmio alguma coisa que eu vou fazer eu vou tentar fazer se eu não conseguir fazer antes do fim de ano eu faço depois mas promessa a dívida e você vai querer aprovar como eu vou fazer tá ok tá bem ele vai terminar de registar e obrigado a vocês obrigado a vocês ele vai terminar de registar os componentes do DirectG ok você que está achando que esse vídeo eu tenho feito e até o final eu aconselo a ver que eu não sei que você pode botar em qualquer tipo de coisa no YouTube e você vai ver que é verdade eu vou postar um outro vídeo não vou falar nada eu só vou não vou falar e para esclarecer algumas coisas do WW2K16 esse não que eu fiz não vou falar para mim não vale a mais a pena ficar perdendo tempo não vai dar tempo mas ficar perdendo atualizar atualizar tá então para mim não vale a muito a pena mas vou explicar tudo no direitinho no próximo vídeo eu vou divulgar o canal do cara lá porque Edu o direitinho é dele ele que fez joguinho tá para nós se divertir para nós brincar beleza eu vou ligar a concluir quando ele está arrumado quando ele não concluir ele vai pedir para fazer a instalação de outros programados só para ver que eu já tenho um Microsoft Visual dos produtos blá 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 eu vou clicar só para vocês verem aqui que eu estava eu vou reparar se você está instalado é rapidinho depois desse ele vai pedir um outro Microsoft Visual acho que é o E não sei o que é enfim eu não sei qual mas ensine o ver ele vai estar aí na telinha ok você está vendo você já pode ver que eu ia colocar olha eu estou aqui por favor não se acabe deixa eu ver deixar lá se eu fizer alguma coisa randa ou tem que instalar tudo no ovo tá eu quero a pessoa para ver 15 10 ontem na advance depois do processo eu vou demorar a nossa universidade ok riei riei tá galera, como eu falo aqui, eu vou evitar um abraçado de Deus, tá, que vocês acharam pior que isso, impossível, pior que isso, impossível, tá, que bacana, eu vou ajudar a usar o que ele, pode ser bom, pode ser ruim, tá, é só pra brincar um pouquinho, tá, ok, é, eu vou dar uma coisa aqui, dá melhor, eu vou aparecer outro, tá, vou reparar aqui no instante, tá, parou, 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 só pra achar o bloco no final, tá, não esqueça disso aqui, tá, eu vou deixar pra ir na descrição, mas eu vou deixar pra ir na descrição, tá, eu vou deixar o link na descrição, tá, você coloca o que que você tem, tá, aí você coloca pra abrir todos, por favor, tá e aqui não se apoda, tá, por favor, o 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